Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui para a meditação do Evangelho deste domingo. Iniciamos no mês de agosto, que tradicionalmente na Igreja do Brasil é o mês vocacional, mês dedicado às vocações, às várias vocações. Vamos meditar estes textos do Evangelho destes domingos, deste mês importante para todos nós. Hoje a liturgia nos dá este trecho do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 24 a 35. Vamos ouvir. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo, estáis-me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram, então, que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, Que sinal realizas para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deu-lhes de comer pão do céu. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles, então, pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Queridos irmãos e irmãs, este texto do Evangelho nos fala destas declarações de Jesus aos seus discípulos, aqueles que o seguiam. O texto do Evangelho termina dizendo, Jesus falando a eles, dizendo, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Por quê? O grande sinal que Jesus realiza é a multiplicação dos pães. E Jesus questiona isso no início do Evangelho. Vocês me procuram, não porque viram os sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. As pessoas procuravam Jesus com a intenção de verem realizadas as suas expectativas no que diz respeito à sua vida social, à sua vida no dia a dia, no cotidiano. Mas Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Faz a comparação, inclusive, com o maná que os pais comeram no deserto. Pensavam que Moisés lhes tinha dado este pão, mas foi Deus, foi o Pai que lhes deu o pão que desce do céu. Mas, agora, o verdadeiro pão não é mais aquele maná descido do céu, mas é um pão que permanece eternamente, dura para sempre e sacia a fome e sede daquelas pessoas. Nós saibamos encontrar na Eucaristia esta razão. Jesus Cristo é o pão vivo descido do céu. Ele se dá a nós como alimento, através das aparências simples e humildes do pão e do vinho, Ele se dá a nós como alimento espiritual para saciar a nossa fome, para fazer com que não tenhamos mais esta fome de Deus, esta fome de compreensão das coisas, pois Ele mesmo é Deus conosco. Enviou o Espírito Santo para nos clarear, nos esclarecer todas as coisas e nos fortalecer no caminho de fé que fazemos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto